Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 27 do 10 de 2020, certo? Nossa aula será de português, nossa aula de português, só que vamos trabalhar hoje o nosso livrinho Aprender Mais, certo? Antes que a gente possa, né, iniciar com o nosso livro Aprender Mais, Tiana, gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e vamos fazer, que juntos, vamos fazer nossa correção. Na aula passada, do dia 20, que foi nossa aula do Aprender Mais, Tiana trabalhou o caderno, vocês lembram? Onde a gente trabalhou os verbos, Tiana, a gente já aprendemos que os verbos são palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Sim, Tiana, já sabemos. E também aprendemos que os verbos, eles podem ser, Tiana, e também que os verbos, eles também, os Tiana sofrem variações de acordo com a pessoa, número e os tempos verbais. Os tempos verbais são presente, pretérito, que é o mesmo que passado e futuro. Então, aprendemos tudo isso, hoje vamos praticar mais um pouco dos verbos, certo? Só que antes, vamos fazer nossa correção? No caderno, Tiana deixou, não foi isso? Que diz assim, quesito 1 e 2, não foi? Ah, professor, onde vocês iriam, né, destacar a ação, não foi isso? Então, vamos lá, quesito 1, questão A, B, C e D que diz assim, não, só foi até a letrinha C, Tiana, certo? Que diz assim, a professora ensinou a lição, então qual foi o verbo? Vocês iriam destacar a ação, ensinar, certo? Ensinar, letra B, o cachorro fugiu, qual a ação? Fugir, certo? Fugir, e li um livro, qual a ação, gente? Qual o verbo? Ler, certo? A ação, ler, muito bem. Na segunda questão, Tiana pediu para que vocês escrevessem, não é isso? Uma frase que indicasse ação, estado e fenômeno da natureza, mas aí é pessoal, Tiana já recebeu bastante atividades, então quem não mandou, por favor, mandem as atividades de vocês, certo? Vamos agora para o nosso livro, tá bom? Então, peguem agora o livro de vocês, Aprender Mais, vocês irão colocar nas páginas 122, 123, 124 e 125, classe, data de hoje, tá? 2020, certo? Turma, então vocês irão colocar classe 27 de 10 de 2020, 122, 123, 124 e 125, turma, eu vou pedir a atenção de vocês, certo? Certo? Por quê? Porque agora, Tiana, vamos trabalhar com pessoas, número dos verbos, certo? E também tempos dos verbos, os tempos verbais. Tia, quando eu trabalho pessoas, vamos trabalhar os pronomes, gente, presta atenção. Quem são os pronomes, que são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, pessoas. E o número, Tiana? O número dos verbos. Vamos trabalhar os verbos, Tiana, no singular e no plural. Tia, e tempos verbais, vamos trabalhar presente, pretérito ou passado, que é a mesma coisa, e futuro. Então, por isso, Tiana vai pedir a atenção de vocês, certo? Por isso que Tiana pede para vocês aprendam os pronomes, por quê? Se você não sabe os pronomes, quando você for conjugar os verbos, vai ficar difícil. Então, vamos precisar aprender os pronomes. Então, deixa a Tiana apagar o quadro. Vamos relembrar os pronomes pessoais do caso reto. Vamos lá, singular. Sabemos, Tiana, que são divididos em singular e plural. Certo, que são divididos na primeira pessoa, segunda, pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, segunda, pessoa e terceira pessoa. Presta atenção, gente. Vou ajeitar aqui. O singular, ele se divide na primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Quem são os pronomes que fazem parte do singular? Eu, primeira pessoa, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, ela e você fazem parte do singular. Mas, vocês, é importante vocês aprenderem também a ordem. Porque se a Tiana perguntar, tu, faz parte do singular, mas é primeira, segunda ou terceira pessoa. Você vai saber responder que é segunda pessoa do singular. Vamos agora para quem faz parte do plural, Tiana. Nós, vós, eles, elas e vocês. Se eu perguntar, defina para mim o pronome nós. Você vai dizer que é um pronome pessoal do caso reto e que faz parte da primeira pessoa do plural. Então, gente, é importante vocês aprenderem os pronomes. Eu, tu, ele, ela e você, nós, vós, eles, elas e vocês. Certo? Então, vamos voltar para o nosso livro. Tia vai apagar o quadro. E vamos voltar. Então, presta atenção. Olha só, gente. Página 122 do livro de vocês diz assim. São três as pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela e nós, vós, eles. Então, gente, vê só. As pessoas que vamos trabalhar dos verbos são três. Por que três, Tiana? Não são seis? Presta atenção. São três do singular e três do plural. Então, não é uma continuidade terceira pessoa, quarta pessoa, não. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, sabemos, Tiana, que são três as pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela, no singular, nós, vós, eles ou elas, no plural. Então, precisam saber disso. Observe o quadro abaixo. Primeira pessoa. Eu, nós. Aí, vocês precisam saber. Quem faz parte, gente, da primeira pessoa do singular e do plural? Eu, nós. Então, eu preciso saber, Tiana, que eu faz parte da primeira pessoa, só que do singular. Nós faz parte da primeira pessoa, só que do plural, certo? Segunda pessoa, gente. Segunda pessoa, Tiana, tu, do singular. Segunda pessoa, vós, do plural. Certo? E terceira pessoa, Tiana, do singular. Tiana, ele, ela. E do plural, Tiana, eles, elas. Sabemos que você e vocês também fazem parte, mas agora vamos trabalhar de acordo com o livro. Tá certo? Então, sabemos que as pessoas do verbo Tiana são três. Que pode estar, Tiana, no singular ou no plural. Certo? Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Vamos agora para a página 123. Certo? Que diz assim. São dois os números dos verbos. Gente, muito fácil. Pessoa, Tiana, do verbo, primeira, segunda e terceira pessoa. São dois os números dos verbos, que pode ser no singular ou no plural. Certo. Primeira pessoa, eu canto. Primeira pessoa do plural, eu não posso colocar. Nós canto. Nós cantamos. Tu cantas, vós cantais. Ele canta, eles cantam. Observar o que o verbo, Tiana. Na primeira pessoa, no singular, fica canto. Na primeira pessoa, Tiana, só que no plural fica cantamos. Então, os verbos, eles vão sofrer as variações. De acordo com a pessoa e de acordo com o número. Sim. Ok. Aprendemos isso. Tempo dos verbos. O verbo varia para indicar o tempo em que se passa a ação. Veja os exemplos. Olha para o quadro, tá bom? Olha para o quadro. Quando eu digo assim, eu canto. Certo. O verbo, Tiana, é cantar. Certo. O verbo é cantar. Eu canto. Eu canto. Eu cantei. Certo. E eu cantarei. Olha só, gente. Eu usei, eu usei a primeira pessoa no singular, nos três tempos. E vocês conseguem observar que os tempos, eles vão de acordo, o verbo, ele vai de acordo com o tempo e ele se modifica. Olhem só. Eu canto. O tempo está, Tiana, no presente. Certo. Agora eu canto. Eu cantei. Está no pretérito, que é o mesmo, gente, que passado. Certo. Eu cantei. Eu cantarei. Ainda vai acontecer. Então, o tempo está onde? No futuro. No futuro. Observaram que o verbo, ele vai de acordo também com o tempo. Eu canto. Eu cantei. E eu cantarei. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, Tia. Posso dizer que os verbos, os tempos verbais se dividem em três. Presente, pretérito e futuro. Sim. Olha só, pessoal. Presta atenção. Deixa a Tiana apagar. Só para ficar claro. Tia. Pessoa do verbo se divide em três. Eu, nós, primeira pessoa. Tu, vós, segunda pessoa. Ele, ela, eles, elas, terceira pessoa. Sim. O número, Tiana, aí vai dizer se é singular ou plural. Certo. E os tempos verbais, Tiana, se dividem em três. Presente, pretérito e futuro. Certo. Certo. Olha só, meus amores. Eu canto está no tempo presente, hoje. Eu cantarei está no tempo pretérito ou passado, ontem. Eu cantarei está no tempo futuro, amanhã. Os tempos dos verbos são presente, passado e futuro, tá, gente? Então, não esqueçam. Certo? O que é que vamos fazer agora, Tiana? Tiana, vamos praticar, certo? Então, vamos praticar. O que é que Tiana vai pedir para vocês? Prestem atenção. Então, conjugar os verbos precisam um pouquinho a mais de atenção, certo? Mas, nada que muita prática a gente não aprenda. A gente vai aprender com certeza, mas vai precisar mais um pouco da atenção de vocês. Então, vamos praticar, certo? Coloquem agora na página 124, certo? Página 124. Primeiro quesito, letrinha A. Olha só, diz assim, conjuguem os verbos nos tempos indicados, certo? Tempo presente, muito fácil. Tempo presente, agora, hoje, certo? Ó, ele está já dividido, Tiana, na primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural. Certo. Ok, diz assim. O verbo patinar. Então, eu patino, ele quer no presente, certo, gente? Tu patinas e ele patina, certo? Então, vamos lá. Eu patino, tu patinas, ele patina, certo? Olha só, gente, eu patino, tu patinas, ele patina, tudo no presente. Nós, nós patinamos. Nós, nós patinas, nós patinas, nós patinas, e eles patinam, certo? É algo que está acontecendo hoje, agora, certo? Agora, na letrinha B, ele pede quem remou. Agora, Tiana, o verbo é remar. Ele quer que a gente, ó, coloque no pretérito, no passado. Então, vamos lá. Tiana, vai apagar. Letrinha B. Agora, Tiana, o verbo é remar. Remar, certo. Remar. Só que vamos trabalhar os verbos, Tiana, no passado. Então, vai ter eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos ver como é que vai ficar. Remar agora, Tiana. Eu já passou. Remei. Ó, trabalhando o verbo no passado. Eu remei. Tu remastes. Ele remou. Nós remamos. Já passou. Vós remastes. E eles remaram. Então, gente, prestem atenção. Sempre, Tiana vai dar uma dica. Que vocês forem conjugar os verbos. Presta atenção. Sempre que vocês forem conjugar os verbos no passado e no futuro. Olha só. Deixa a Tiana colocar aqui. Olha só. Eles. Aqui vai ser no futuro. Remar. Presta atenção. Ó. Eles remaram no passado. Eles remaram. No futuro. Então, sempre que vocês forem usar. Terceira pessoa. No passado. Vai terminar com a M. No futuro. An. Então, não esquece. Eles remaram. Passado. Eles remaram. Futuro. Então, Tia. Sempre na terceira pessoa. No passado. Eu vou terminar em An. Na terceira pessoa. No futuro. An. Certo, gente? É uma dica pra vocês. Então, vamos continuar. Então, meus amores. Presta atenção. Trabalhamos o verbo no pretérito. Eu remei. Tu remaste. Ele remou. Nós remamos. Vós remastes. E eles remaram. Muito bem. Vamos trabalhar agora. O verbo no futuro. Futuro é um dos mais fáceis, Tia. Vamos lá. Letrinha C. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem vai ser o verbo, Tia Ana? Viajar. Deixa a Tia Ana apagar. Aqui. Certo. O verbo que vamos trabalhar é... Viajar. Certo. No futuro. Eu viajarei. Ainda vai acontecer. Eu viajarei. Tu viajarás. Ele viajará. Certo. Olha só, gente. Nós viajaremos. Nós viajaremos. Vós viajareis. Veis. E eles viajarão. Lembram que Tia Ana disse? Sempre Tia Ana vai terminar em... ão. Futuro. Então, eles viajarão. Futuro termina sempre em... Se fosse passado, Tia Ana. Viajaram. Tiraria o ân e colocaria o... A ele. Certo, gente. Ok. Então, vamos para... Segunda questão. Então, Tia vai apagar o quadro. E vamos para a segunda questão. Certo. Segunda questão, gente. Está muito fácil. Diz assim. Escreva o tempo e que estão conjugados os verbos. Então, fácil demais. Eu desenho presente. Presente. Certo. Eu desenho presente. Eu falarei futuro. Certo. Quando eu digo eu nado. Agora, eu nado. Pré. presente. Quando diz assim. Ele limpou. Limpou. Já passou. Então, é... Pré. Pré. Certo. Certo. Que é o mesmo que é passado. Quando eu digo assim. Ele... Cantará. Cantará. Futuro. Certo, Tiana. Quando diz assim, eu reparti, eu reparti o pão. E aí, pré-térito, certo, pré-térito. Quando diz assim, eu dormirei, ainda vai acontecer. Pré-térito, certo, eu acordei, e aí eu acordei, pré-térito, certo. Quando diz assim, ele pinta agora, então, pré-térito, certo. Certo, ele falará, certo, então, gente, até aí, tudo certinho. Então, vamos para o quesito três, certo, então, tia vai apagar o quadro. Vamos lá, quesito três. Diz assim, também muito fácil. Complete os verbos nos tempos presentes, futuro ou pré-térito. Quem come o pêssego? Então, o verbo de ano é comer. Eu, eu, letra A. Eu como o pêssego agora. Ele come o pêssego. Come, letra A, a gente está trabalhando só o presente. Nós comemos o pêssego agora. Agora, elas comem o pêssego agora. E eles comem o pêssego agora. Certo? Agora, quem jogará a bola? Iremos na letra B, tia Ana, trabalhar o futuro. Eu jogarei, eu jogarei, tu jogarás, e ele jogará. Vós jogareis, e eles jogarão o futuro. Certo? Trabalhamos os verbos no futuro. Muito bem. E a letra C, quem já nadou? Vamos trabalhar o verbo nadar, só que é no pretérito. Muito bem. Vamos lá? Letra C. Eu nadei. Tu nadastes. Ele nadou. Gente, passado. Nós nadamos. Eles nadaram. Elas nadaram também. Certo? Nesse caso, não foi colocado o vós. Certo, turma? Até aí. Tudo bem? Muito bem. Olha só, pessoal. Tiana vai deixar o quarto quesito. Reescreva as frases. Passando o verbo no tempo presente para o pretérito. Então, Tiana vai deixar para que vocês pratiquem em casa. Então, deixa a Tiana apagar o quadro. Certo? Quesito. Vocês irão colocar. Cento e vinte e cinco. Quesito quatro. E cento e vinte e seis para a casa. Então, deixa a Tiana colocar a data de hoje. Certo? Então, olha só. Cento e vinte e cinco. Quesito quatro. E cento e vinte e seis. Vocês irão fazer em casa. Para. Trem. Na arquidazinha. Escreva as frases. Passando o verbo no tempo presente. Para o pretérito. Muito fácil. Letra A. Letra A. Eu como doces. Eu comi doces. Tu bebes refrigerante. Tu bebestes. Então, está muito fácil. Ele bate o recorde. Ele passado. Ela recebeu o diploma. Eles respondem as perguntas. Então, muito fácil. Certo? Na página cento e vinte e seis. Diz assim. Circula os verbos no tempo presente. Ando, falei, danças, pula, comeu, repartiu, reparte, viaja, viajou e desenha. Certo? Muito fácil. Seis diz assim. Sublinha os verbos no futuro. Que é fácil demais. Pintarei, comerá, brincam, esperaremos. Desenharás, desenharás, andas, bebês e perguntarão. Lembrando que só vai te analisar no final, o ano, na terceira pessoa. Então, prestem atenção. Depois, diz assim. Complete o verbo comer nos tempos indicados. Mamãe, no presente. Pouco. Papai, no pretérito. E no futuro, eu. O verbo comer. Fácil demais, gente. O segundo diz assim. Escreva os verbos das frases nos tempos pretérito e futuro. Eu escrevo. No pretérito. Eu escrevi. No futuro. Eu escreverei. Muito fácil. Ele brinca. No pretérito. Ele brincou. Ele brincará. E assim vocês irão fazer C, D e E. Certo, meus amores? Então, um beijo para vocês. Um ótimo dia. Até a nossa próxima aula. Quarto ano. Tchau, tchau.